E o programa de hoje começa com uma matéria de Carla Batista sobre brincadeiras populares. Esse material foi exibido no Itararé Junino. Bem tradicionais nas festas desse período, as brincadeiras fazem parte da tradição cultural do nordestino. Entre elas, a mais tradicional é a quadrilha, formada por diversos casais que trocam de par durante a dança conduzida por um narrador. Temos o casamento matuto, também chamado de caipira. O enredo da brincadeira é sempre o mesmo. A noiva é engravida antes do casamento e o seu pai, muito bravo, obriga o noivo a casar com ela. Mas existem outras, como a dança da laranja, corrida do saco, pau de fitas. Eita, meu povo! Olha eu aqui de novo pra falar pra vocês das brincadeiras juninas do São João. Olha, tinha pau de sebo, correio elegante, corrida de saco e tinha também a brincadeira da vassoura. Sabe como é que era? Nós pegava a vassoura, passava pro caba no salão e depois pegava a dama e o caba ficava com a vassoura. Eu vou ali mostrar pra vocês! Eita, e tem a brincadeira do ovo na colher. A brincadeira é o seguinte, tu tem que correr sem o ovo cair. Aí ganha quem chegar primeiro. Fim de semana aqui na terra da garoa, o melhor negócio é o forró dos alagoas. Eita menino, depois da brincadeira da colher com o ovo, vou falar pra vocês da brincadeira do pau de sebo. Antigamente o povo botava um pau bem grande, melava todinho de sebo, aí botava um dinheirinho lá na ponta pro caba pegar no dinheiro. Pegava nunca não! Eita menino, depois da brincadeira do pau de sebo. Eita menino, depois da brincadeira do tiro. Obrigado.